Olha, este samba vai pra todos os balandros maneiros do Rio, de Niterói, da Baixada e de todo o Brasil, né? Ha ha, e grubá! Vamos lá! Então! Hoje vamos prestar nossa homenagem A quem toda malandragem Homenageia e respeita também Aqueles que portando uma caneta Um bloco e uma folha preta Escrevem a sorte ou o azar de alguém São eles, velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas ganhou, leva, ganhou, leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou Ganhou, leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou No tempo da quinta coluna De lá da pavuna Jacarepaguá Eu me lembro que eu era menino E no seu natalino Já ouvia falar No governo do Mara O soltudo não teve nem truta Nem meu pé me dói E na guerra que eu vi esse cassino Parou, foi o Tantino E fechou o Niterói Tá bonito, mano? Na cabeça! São eles, velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas ganhou, leva Ganhou, leva Mas ganhou, leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou Ganhou, leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem quis levar não prestou Abstruta, que aburra o cavalo Elefante, galo, macaco, leão Boboleta, cachorro, coelho Carneiro, canelo, viado e pavão Eu sonhei que você na floresta Tava numa festa, mas me viu correr Fiz a fé no malandro da esquina E tu nem imagina o bicho que deu Viu, Ney? Eu, Ney, Rosa, quem é essa bosta? Vamos lá! Velhos, malandros, maneiros Que tem São Jorge Guerreiro Como fiel protetor Mas ganhou, leva Ganhou, leva Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Marília do Maranhão Drummond Então tá certo Quem quis levar não prestou Ganhou, leva Só vale o que está escrito Só vale o que está escrito Lá só não leva no grito Quem te levar não prestou Cabra, cobra, peru, toro, tigre, gato, porco, vaca, urso e jacaré Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Um singelo no grupo ou dezena Milhares e centenas Ganha quem tem fé Poboleta da ilusão perdida Poboleta da ilusão perdida E o pessoal de Milhares e centenas E o pessoal de Milhares e centenas Pois é, a rapaziada quer ver Tenta a boca do balanço Poboleta da ilusão perdida São eles